Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no município de Blumenau Estamos na região do bairro Jardim Blumenau Como é o nome da rua? Alameda Rio Branco Isso, ó Aqui nós vamos fazer um tour dentro desse bairro aqui Eu não conheço, né? Hoje é dia 29 de julho de 2019 15h30 da tarde Um dia lindo, maravilhoso Vamos aí, vamos dar um giro Em 300 metros chegaremos ao destino Essa aqui não é Passe aí Conheci um pouco a estrutura dessa região aqui de Blumenau Já é com medo Aqui? É Lá com o que você falou de manhã Eu vou me dar um ramo, ó Certo, coronel me dá um ramo, ó Essa aqui não vou pegar, ó Jardim Blumenau Pânê o pegar clarinho coronel, ó Vi dá um ramo 1,2m 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 1,4m 1,4m 1,2m 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 Agora já estamos no centro, já saímos do bar Agora tenho que procurar outra avenida Agora tenho que procurar outra avenida Vire à direita na rua Nereu Ramos Siga na direção leste na rua Engenheiro Rodolfo Ferraz em direção à rua Nereu Ramos Siga na direção leste na rua Engenheiro Rodolfo Ferraz em direção à rua Nereu Ramos Aqui está dizendo ali, a placa ali que é o Jardim Blumenau Nós estamos no bairro Jardim Blumenau Siga na rua Engenheiro Rodolfo Ferraz em direção à rua Nereu Ramos Quer ver o ramos aqui? Já diminuí não, já diminuí não, nós estamos no bairro, já diminuí não A placa diz A placa diz que não Número O que é que tem aqui? Vamos lá. 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 É um bairro Já era Jardim, né? É, lá já é Vila Formosa e aqui é Jardim Já passamos por aqui Então acho que é isso aí, né? Não sei, não precisa somar a porta Olha, aqui é Jardim Aqui é Jardim Aqui é lá mesmo, por causa do começo Aqui é o Sebastião Sebastião Crusso Aqui é o seu bairro Já vim pra mim Também não É o seu bairro Aqui já passamos também Então vamos passar por aqui Correge isso aí, né? Escolar, né? Meu Pedro, viu? É Estrada Estrada Fica Estrada Isso aí Ok, então pessoal Vou encerrar Esse bairro Bairro Jardim Blumenau Aqui no município de Blumenau Santa Catarina Valeu, obrigado, fui